Restrição orçamentária suspende nomeação de servidores no Tribunal Superior Eleitoral. A medida teve que ser adotada para economizar dinheiro público. Só com a instalação da usina de energia solar, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer uma economia de quase um milhão de reais por ano. A estimativa do TSE é que em seis anos, o valor poupado com o aproveitamento da luz do sol pague a obra de instalação das placas fotovoltaicas. Outra medida tomada pelo TSE para economizar recursos foi o rezoneamento eleitoral. A iniciativa pretende corrigir distorções na quantidade de zonas eleitorais e tornar o atendimento ao eleitor mais eficaz. Ainda pensando na contenção de gastos, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a nomeação de servidores nos tribunais regionais eleitorais e no próprio TSE a partir de 1º de novembro deste ano. A interrupção foi necessária para adequar a verba da justiça eleitoral à emenda constitucional que limita o aumento dos gastos públicos à variação da inflação.